Gramado Notícias, oferecimento Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor e sempre bom. Qualidade e economia todo dia. Olá, tudo bem? Veja na edição desta segunda-feira. Escolha da nova corte da Festa da Colônia marca o encerramento do evento. Salas de vacinação abrem mais tarde nesta terça-feira. Turismo Gramado se destaca novamente. Fornecimento de energia interrompido nesta quarta-feira. Isso e muito mais no Gramado Notícias de hoje. Voltamos em instantes. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Economia é pensar no futuro. Agora eu vendo online para seguir juntando dinheiro. Se eu não soubesse planejar, como eu garantiria o futuro dos meus filhos? A gente que é do campo está acostumado com os tempos de incerteza. A melhor coisa que eu fiz foi ter guardado o dinheiro da minha última colheita. Foi dica desse meu parceiro aqui. Numa hora dessas é bom poder contar com um parceiro de verdade. Vamos planejar as suas conquistas? Invista com o Cicred. A gente dá valor para o seu futuro. Qualidade e economia você encontra no Sempre Bom. Venha até Avenida das Hortências no bairro Avenida Central e se surpreenda com as nossas ofertas. Descubra o Sempre Bom. Qualidade e economia todo dia. Sete candidatas concorreram ao título de Rainha da Festa da Colônia. A noite deste domingo foi marcada pelo concurso que elegeu a Rainha e Princesas das Edições da Festa da Colônia de 2023 e 2024. O evento que correu no palco Origens do Complexo do Expo Gramado contou com a presença de grande público. Júlia Bresola Frisch da linha Quilombo foi escolhida a Rainha da Festa. O título de primeira e segunda princesa ficaram com Manuela Cavichon que representou a linha Furna e Ana Paula Tomasi, natural da linha Gambello. É um prazer imenso fazer parte dessa corte. É com muito orgulho de carregar essa faixa aqui e poder representar a Festa da Colônia. É um orgulho e um prazer poder representar essa festa. Estou muito emocionada e agradeço a oportunidade. Tenho um orgulho imenso de estar aqui. Estar aqui é uma emoção gigante e nada poderia superar isso. O concurso ocorreu no último dia da Festa da Colônia e mostrou também a despedida da Rainha Maxine Fasbinder e das Princesas Mariana Pereira e Alessandra Grau. De acordo com o secretário de Agricultura de Gramado que esteve presente durante o concurso, a Festa da Colônia foi um sucesso. Estou muito honrado, missão cumprida, uma felicidade enorme, apesar da chuva hoje, mas nós atingimos todas as expectativas da festa. Uma festa maravilhosa que conseguimos atender todos os públicos, sem a pandemia agora, aberta ao público. E hoje agora com a escolha, com a troca da rainha, a princesa e as rainhas. Enfim, missão cumprida, estamos realizados, felizes da vida, concluindo essa festa e já começamos a conversar e organizar a nossa próxima festa para o próximo ano, que já estamos com saudades. Nem terminou a comunidade e nós já estamos com saudades da festa. É uma festa que nos orgulha, nos emociona e nos dá muita vontade sempre de trabalhar muito por ela. Com duração de 18 dias, a festa também foi avaliada positivamente pelos visitantes. Eu achei fantástico o atendimento, a feira está maravilhosa lá com os artesanatos também e os chocolates, né? E as cucas aqui, né? Já estou levando para casa para tomar um café. Eu acho assim muito bom, foi fantástico mesmo. Eu tenho a impressão de estar na Europa aqui, é mesmo um pedaço da Europa. Me falaram mesmo de Gramado, que era para visitar, e eu vim ver e afinal gostei. Agora a festa foi uma surpresa, uma boa surpresa. Eu gostei muito das músicas, o atendimento das tendas, muito bom. O atendimento do pessoal é muito maravilhoso. Olha, maravilhoso mesmo as tendas, muito bem atendido. Dancei, uma música boa, dançada, está muito bom. Muito bom mesmo. Todas as pessoas que vieram nos visitar estão saindo com esse encantamento, isso é muito importante. As pessoas vêm, reconhecem já nossas agroindústrias, nossos produtos, como um produto de qualidade. Eles já vêm pela gastronomia, eles buscam desde o pãozinho com linguiça, desde o café colonial, desde a nossa agroindústria, desde geleia, biscoito, o queijo, o vinho, o suco de uva. Então assim, o pessoal vem com a expectativa muito grande de encontrar aqueles produtos do que a nossa agricultura familiar tem de melhor, aí o nosso exterior está na festa da colônia. E os bons comentários não ficaram só na gastronomia e atrações artísticas. O esporte também foi um dos pontos altos da festa da colônia. Além da escolha da corte, o último domingo também foi marcado pelas finais do Campeonato de Bocha, uma das modalidades que fizeram parte dos Jogos Rurais. Deu 102 localidades em 5 modalidades, que foi a Canastra, o 37, 66, Bocha masculino e Bocha feminino. Então foi muito na expectativa, assim foi muito boa em função do seu primeiro ano após o Covid. Acredito que próximo ano, eu não vou dizer que dobra a participação, mas chega quase o dobro desse ano. Na opinião da gramadense Márcia Porte, integrante da equipe feminina do CTG Mano Taço, a volta dos Jogos foi recebida com grande alegria e empolgou até quem nunca tinha praticado o esporte. A gente está quase todo dia junto, reunido, né? A gente está sempre conversando, brincando, e nas invernadas, nas jantas, nos bailes. Então a gente tem uma parceria, como se diz, é uma família, o Mano Taço é uma família. Então a gente, eu disse assim, gurias, vamos lá, vamos participar. Todo mundo apoiou, apostou e a gente acabou vindo. Muito show. Veja a seguir, salas de vacinação abrem mais tarde nesta terça-feira. E a RGE interrompe o fornecimento de energia. É logo depois do intervalo. E a RGE interrompe o fornecimento de energia. E a RGE interrompe o fornecimento de energia. E a RGE interrompe o fornecimento de energia. Algunsungsigues de energia e 25 se emigre no programa. A RGE – NUM A RGE – NAS S. Salas de vacinação abrem mais tarde nesta terça-feira. Excepcionalmente, nesta terça-feira, 17 de maio, todas as salas de vacinação de Gramado abrirão às 10 horas. Entre as unidades afetadas estão Centro, Caique, Bairro Carniel, Bairro Floresta e Várzea Grande. Gramado é o destino turístico preferido e mais lembrado. Já no primeiro semestre de 2022, Gramado começa a receber importantes premiações para o trade turístico. A pesquisa Marcas de Quem Decide divulgou que o município foi eleito o destino gaúcho turístico preferido e o destino gaúcho turístico mais lembrado. Além destas conquistas, a cidade ficou em sétimo lugar como o destino turístico mundial mais recomendado para casamentos pela Booking. Gramado ficou na frente de destinos como Sidney, na Austrália, e Edimburgo, no Reino Unido. RGE interrompe o fornecimento de energia. Nesta quarta-feira, 18 de maio, a Rio Grande Energia informou que irá interromper o fornecimento em alguns pontos dos bairros, Centro, Bavária e Planalto. A interrupção tem como objetivo a realização de melhorias na rede elétrica. No bairro Centro, a interrupção acontecerá das 7h20 ao meio-dia e 50, na Rua Borges de Medeiros, do número 3425 ao 3434. No Bavária, nas ruas Santana Boa Vista e Antônio Acorci, das 7h30 às 11h30. No Planalto, das 7h30 às 11h30, na Rua Piratini. Vila Joaquina, a revelação da identidade visual ocorrerá em junho. A Secretaria de Cultura de Gramado divulgou a ganhadora do concurso para a seleção da identidade visual do território criativo Vila Joaquina. Em meio a 12 inscrições, a arte criada por Valentina Pessim foi escolhida para representar a vila. Critérios como criatividade, inovação e originalidade foram usados para a escolha. A criação da vencedora será utilizada para estampar todos os materiais gráficos e de divulgação da Vila Joaquina. Festa em Honra, a Nossa Senhora de Caravaggio tem eventos no sábado e no domingo. O próximo final de semana será marcado por fé e devoção em Canela. Os festejos da 62ª Romaria e Festa em Honra à Nossa Senhora de Caravaggio iniciaram em abril, mas as grandes romarias acontecem nos próximos dias. No sábado, dia 21, ocorre a Romaria dos Jovens e a Jornada Diocesana da Juventude. O cortejo sairá da Catedral de Pedra às 8 horas, rumo ao Santuário de Caravaggio. No domingo, dia 22, acontece a Romaria motorizada. A saída está marcada para as 9 horas da Igreja Matriz. Confira a previsão do tempo para esta terça-feira, 17 de maio. Música Segundo o METSUL, a previsão é que os termômetros marquem amanhã mínimas em torno dos 6 graus e a máxima pode chegar a 14 graus. Nesta terça-feira, a previsão também é de céu nublado com ventos moderados. À noite, há possibilidade de chuva isolada. Este foi o Gramado Notícias de hoje. Nos vemos no próximo programa. Até lá! Gramado Notícias. Oferecimento Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. E sempre bom. Qualidade e economia todo dia. Música Economia é pensar no futuro. Agora eu vendo online para seguir juntando dinheiro. Se eu não soubesse planejar, como eu garantiria o futuro dos meus filhos? A gente que é do campo está acostumado com os tempos de incerteza. A melhor coisa que eu fiz foi ter guardado o dinheiro da minha última colheita. Foi dica desse meu parceiro aqui, ó. Numa hora dessas, é bom poder contar com um parceiro de verdade. Vamos planejar as suas conquistas? Invista com o Cicred. A gente dá valor para o seu futuro. Música Qualidade e economia você encontra no Sempre Bom. Venha até a Avenida das Hortências no bairro Avenida Central e se surpreenda com as nossas ofertas. Descubra o Sempre Bom. Qualidade e economia todo dia. Música 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 Música